Rapaziada, é o seguinte, antes de começar o 12º episódio do Rumo ao Estrelato com o Guedão da Massa, eu queria dar duas palavrinhas bem rápidas. A primeira, agradecer meu amigo Dedeko aí pela força que ele tem dado ao canal. Muito obrigado mesmo, Dedeko, de coração, cara. Você sabe como é importante pra mim essa força que você me deu. Queria agradecer a todos os inscritos do Dedeko chegaram até o meu canal. Sejam todos bem-vindos, deixem suas sugestões aí, suas ideias, seus comentários. Gosto muito de interagir com todo mundo, então não deixe de participar, não deixe de comentar, que eu curto bastante essa interação, tá certo, galera? Outra coisa que está me incomodando bastante, você que tem ouvido um pouquinho mais apurado, percebeu com certeza, nem precisa estar tão apurado assim, que o meu áudio não está legal. Nesse vídeo aí, o 11º, e também nesse que você vai assistir agora. Por quê? Tive problemas no meu microfone, que é um microfone bacana, só que eu não sei o que aconteceu, deu problema, vou ter que mandar ele pra assistência técnica. Como eu não tinha visto que isso tinha acontecido com a gravação, pra não perder esses dois episódios, eu gravei assim mesmo, tentei melhorar à medida do possível, não melhorou muito. Nesse áudio que você está ouvindo agora, eu consegui melhorar um pouquinho, mas ainda não está 100%. Vou ter que mandar pra assistência, assim que eu tiver um tempinho, num sábado que eu estiver sem trabalhar, eu vou levar na assistência, e aí sim eu trago uma qualidade de áudio bacana, como sempre fui aqui no canal. Então, é isso aí galera, conto com a compreensão de vocês, peço desculpas mais uma vez, e claro, conto com o seu like, e vamos lá pro 12º episódio do Guadão da Massa. Salve, salve aí rapaziada, tudo beleza? Tudo firmeza aí com vocês? Muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no canal, e vamos lá, mais um episódio da série Rumo Estrelato do Guadão da Massa. Estamos no 12º episódio da nossa série, e já recebemos aqui um relatório mostrando a nossa evolução. A explosão subiu pra 83, finalização subiu pra 75, equilíbrio 72, e habilidade ofensiva 78. É a primeira temporada, ainda tem muito pra evoluir o nosso artilheiro Guadão da Massa. E antes da sequência aqui no vídeo, já peço a vocês, se você puder, deixar o seu like pra mostrar que você gosta da série, é muito importante, pra que eu tenha esse parâmetro, saber se você tá gostando, deixa aquele like que é muito, muito importante, compartilha, e se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever. Bom galera, a última rolada do campeonato tá tudo definido por aqui, o Grêmio já é o campeão com 77 pontos, depois vem o Inter, Atlético Mineiro com 69, e depois chega o Atlético Paranense com 63. Esses times já estão na Libertadores, não tem mais o que mudar aqui, né? Agora pra gente a situação é outra, vale sim a vitória, porque se a gente ganha, a gente pode chegar até a oitava colocação, e se tiver sul-americano, a gente tá dentro. Não sei ainda como que tá o esquema aqui no PES, no Campeonato Brasileiro. Vamos ganhar, vamos jogar. Só que o nosso adversário, nada mais nada menos, é o atual campeão. Então é isso aí, o Grêmio que se sagrou campeão brasileiro, vai encarar aí o América na última rodada. Então vamos lá tentar fazer um bom jogo, o Guedão tem que ir pra rede contra o campeão, pra carimar a faixa do time gaúcho. Vamos que vamos! Bota a rola aqui na Arena Grêmio. Vamos tentar fazer um bom jogo, carimbar a faixa do campeão brasileiro. O Guedão veio pra Ocuma, o Guedão tá no Grêmio, cara. Olha a bola enfiada na área, batida pro gol como um gato, nosso goleiro já faz a defesa. Mas já vai dar uma bola na área. O Guedão tá aqui, aberto, esperando uma oportunidade de contra-ataque. É o que acontece, a bola vai subir pro Guedão. O Guedão já explorou ali, mas aí o Guedão vacilou. Afastou de qualquer maneira. Aperta lá, aperta ele. Aperta ele, Guedão. Isso, Guedão. Olha o Guedão, vai sair na cara do gol. É pra fazer, Guedão, é pra fazer, Guedão! É isso aí, é um A0, o América é do Guedão, o Camisa 9. Ele veio pra estragar a festa do Grêmio, eu falei. Aí, comemora, tudo é seu? Aí foi pra galera mais uma vez, Guedão da Massa. Recebeu ali, Guedão. Já saiu da marcação. Guedão vai jogando melhor aqui, hein? Manda pra área, manda pra área, Guedão. Olha o cruzamento, o Guedão da Massa. É isso aí, Guedão da Massa. Pede a bola na área, pede a bola na área. Já pediu, olha o espanteio, vamos ver quem sobe. Guedão! Testou pra sua direita do goleiro Marcelo Brói. Quase, quase, que foi pra rede mais uma vez na sua futeleira. Vai limpar, manda a bola na área. Vamos ver quem sobe, afasta daí. Tira daí a batida pro Ibonatrave. Meu Deus do céu, quase que a gente toma um gol de empaixo. Vamos, Guedão. Experimenta daí, Guedão. Experimenta daí, Guedão bateu forte. De perna esquerda, da bola vai pra fora. Mas vem aí, vem se apresentando no ataque. E olha lá, olha o que ele fez. Bate daí. Olha o gol. Meu Deus do céu, o goleirão tá querendo consagrar o Guedão. Olha o que o Guedão, olha o que o Marcelo Brói fez. Guedão enfiou a pancada, o goleirão fez grande defesa, um rebote quase, quase que ampliu. Tem mais América. Dominou o Guedão, já fez o giro pra cima do Ramiro. Guedão, olha lá, é faltar nele. O Coman ali, que veio. Ele mesmo, como o francês, como tá aqui no Grêmio. Desceu a lenha no Guedão. Esse é o cara tão amarelo pra ele. Ô, louco, esse cara bate demais, hein. Ele é um caçado aqui nesse episódio. Faz o giro ali, faz a volta, baloniza. Vem conduzindo. Ah, se deixar ele vai. Se deixar ele vai, opa, e aí seu juiz. Mas tem pressa ali, por que cobrar tão rápido assim? Não precisava ter cobrado com pressa essa bola. Era só ter esperado. Só um contra-ataque ali, podia muito bem ter valorizado mais essa possibilidade. Olha lá, lá vem Grêmio. Tira daí. Porra, manda pra frente, manda pra frente. E aí, apitou o ar, fim de papo no primeiro tempo. Vamos vencendo aqui com uma um gol. Fiquei, Guedão. Olha, essa vez melhoramos bastante aí, tem 52% de posse de bola. Coisa que não tinha acontecido. A gente tava sempre, sempre ali com 35, 36%. Começa aí no segundo tempo. Guedão já percebeu ali a chegada do lateral, já tomou a falta. Falta nele mais uma vez, o Ramiro levantou. E vamos ver se vai sair cartão, cartão amarelo. Juizão não deu falta não. Bate daí. Nossa senhora, Guedão. Que isso, mano. Assim não, né? Olha, vamos conferir. Isso que é chutar a panina, isso tá contado. O que tá acontecendo com o time não tá conseguindo tocar a bola, velho? Não adiantou demais. Tá pedindo pra tomar um gol de empate, hein? Olha a bola aberta ali. Chega, Zagueirão. Isso. Chegou antes do coma. A bola não tá chebou, Guedão. Vamos lá, aperta, aperta. Guedão tentou fazer a jogada. Pede de novo, pede de novo, Guedão. Pede de novo, Guedão. Batida. A bola de jogo de jogo vai se perder em escanteio pra nós. Vamos lá, aquela bola na área, aquela bola na área. Aperão tá pedindo ali na área. Sobe que é sua, Guedão. Filho de sofreu Bruno Grassi. Dá vantagem, seu juiz, caraca. Mais um cartão. O time do Guedão tá batendo aqui, hein? Tá batendo. O campeão brasileiro aí, mas tá descendo a linha. Nada de moleza aqui pro nosso time. Olha isso. Mais um rapa por baixo. Isso, 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 Guedão. Insiste, insiste que daí cabe. E daí cabe. Meu Deus do céu. Batou colocadinho ali. Olha, ele vai indo. Ele tá ganhando força ali. Tá ganhando na dividida. Batou muito, muito colocado. Ele batou na aça ali que segura a rede. Mais um carrinho por baixo. O Guedão, mais uma vez, vai pro chão. Tá aí mais um cartão amarelo. Vai pendurando o time inteiro do Grêmio. O nosso centroavante. Mas os caras também não perdem tempo. É tocar na bola é um carrinho. Olha como vai chegando o Grêmio. O Grêmio fez o gol. Puta, que coisa, meu. Tá aí. O Gisley Coman comemorando o gol do Grêmio. Puta, a vitória era importante demais. Mais uma vez. A gente deixa escapar com a vitória no finalzinho da partilha. Tá aí vibrando a torcida campeão brasileira da temporada. Vamos conferir ali, ó. Que dizem em cima e meio ali o Gisley Coman. Bateu colocadinho ali no canto extra do nosso goleiro. E faz o gol. Deixa tudo igual aqui na Arena Grêmio. A América jogou bem. Vai fechando aí a sua participação na temporada. Com um empate diante do time campeão. Tá bom. Tá bom, tá bom. Não foi péssima temporada, não. E aí já tomou a bola e a Pituar. Fio de papo aqui na Arena Grêmio. E vamos ver como que a gente fica na temporada aí depois de 38 rodadas. E é isso aí, pessoal. Depois de 38 rodadas, Temos aí a classificação do campeonato. O Grêmio foi o grande campeão brasileiro com 78 pontos. 23 vitórias, 9 empates, só 6 derrotas. 50 gols a favor, 19 contas, 31 de gol de saldo. Meu Deus, o Grêmio passeou nesse campeonato. E seguida do grande rival internacional com 75 pontos. Tá aí a Dutla Grenal, campeão e vice-campeão do campeonato brasileiro. Na sequência, os dois Atléticos, o Mineiro com 69 pontos e o Atlético com a Menso Furacão com 64 pontos. São esses os quatro times que avançam aí para a Copa Libertadores da temporada seguinte. E o América terminou na décima primeira colocação, bem lá no meio da tabela, com 52 pontos, 11 vitórias, 19 empates e 8 derrotas. O que matou sem dúvida nenhuma foi o número excessivo de empates, 19 é muita coisa. Terminamos aí com 3 gols de saldo, pelo menos ficamos positivos aí no saldo de gols. E os rebaixados para a temporada seguinte é a Ponte Preta, o Botafogo, a Chapecoense e o Santa Cruz. E para fechar a temporada aqui do nosso grande artilheirão, a Jorga Loprante Guedão, terminamos a temporada com 75 de overall, foram 8 gols, 3 assistências, montação média de 5.9, 46 jogos disputados. Ah, tá bom, vai gente, não foi tão ruim não, foi a primeira temporada aqui no Rumão Estrelato, foi bacana, foi divertido. E vamos ver, será que o Guedão vai ter proposta? Tá aí gente, falar dos Guedão que a temporada seguinte vai ser melhor. Será que ele fica no Coelho? Será que vai pintar uma proposta aí, irrecusável, para um outro time do Brasil? Será que vai para fora? Isso aí você vai conferir no próximo episódio, porque aí a gente vai começar a segunda temporada no Rumão Estrelato aqui no Pro Evolution Soccer 2017, plataforma Xbox One. Então não deixe de se inscrever para não perder a sequência dessa grande série, deixa aquele like importante aí para eu saber se você está gostando, e claro, compartilhe que é sempre muito importante. Então valeu gente, muito obrigado por ter acompanhado a temporada aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu pessoal, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho